A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes enfrenta o fogo imortal A força combate a morte E avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta e destrói o amor Os brancos queimaram a vida a fumaça no ar No solo sagrado ferido do rio Andirá No meio da selva é como os tambores pra guerra A honra de um bravo guerreiro Corre no sangue com seu ideal Com punhos valentes enfrenta o fogo imortal A força combate a morte E avança na luta sem temer a dor A chama devasta a floresta e destrói o amor Os brancos queimaram a vida a fumaça no ar No solo sagrado ferido do rio Andirá No meio da selva é como os tambores pra guerra Ah, 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 ah Hey! Hey, la 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 hei, la la hei, la la hei, la la hei Uh, 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 uh